Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de truques escondidos no seu iPhone. Isso mesmo, vou ensinar vários truquezinhos, talvez vocês já tenham visto pela internet, mas vale pra quem não viu, são truques maravilhosos que ajudam super. Esse vídeo é só pra iPhone, mas se vocês quiserem vídeos de truques e dicas escondidos no iPhone e Android, dê muito like nesse vídeo. Se esse vídeo aqui tiver muito like, eu trago mais vídeos nesse estilo pra vocês, combinado? O like de vocês é muito importante, porque agora o YouTube só tá entregando os vídeos pra quem tá dando like nos vídeos. Ele entende que esse conteúdo é relevante pra você, que você gosta de assistir e continua te entregando meus vídeos. Então se você quer continuar assistindo os vídeos aqui do canal, dê muito like em todos os vídeos que eu postar, combinado? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que lá eu tô sempre grudadinha em vocês, lendo os recadinhos e tudo mais. Então me segue por lá também. Lembrando que os truques que eu vou mostrar nesse vídeo aqui são pra última atualização do iOS, tá? Que eu vou deixar passando na tela qual é a atualização, porque agora eu não lembro. Então é pra última atualização do iOS. Então é isso, se vocês querem conferir que truques são esses, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então pra esse primeiro truque, você vai abrir seu WhatsApp e aí automaticamente o teclado vai estar dessa forma. E se eu tentar teclar com uma mão só, eu não consigo. O que você vai precisar fazer? Segurar aqui onde você envia emoji, você segura e vai aparecer essa opção. E aí você coloca o teclado pra onde você quiser. Se eu quiser pro lado de cá, estiver teclando com a mão esquerda, eu boto ele pro lado de cá. E aí eu vou conseguir, ó, mandar a mensagem que eu quiser. Se você estiver teclando com a mão direita, segura o emoji e coloca pro lado de lá. E aí se eu estiver segurando com a mão direita, eu também consigo teclar facilmente. Simplinho assim. Próximo truque é pra você que gosta de deixar seu celular no silencioso, mas quer saber quando que ele estiver tocando e aí seu flash vai piscar. Simplinho, vai em ajustes, geral, ó. Acessibilidade. E aqui você vai ativar o flash para alertas. Ele tá lá embaixo. Ó, então vai descendo que rapidinho vocês vão ver. Aqui, ó. Flash para alertas. Aqui ele tá inativo. Eu vou pegar e vou ativar. Simples assim. Quando seu celular estiver no silencioso, ó, meu celular tá no silencioso. Quando ele tocar, o flash vai piscar. Próximo truque é pra quando você entra na internet, não tá conseguindo ler, aquele site de compra que você não tá conseguindo identificar, o seu celular tem um zoom integrado nele e funciona maravilhosamente bem. Você vai em ajustes, clica em geral, acessibilidade e logo aqui em cima vai ter a opção zoom e o meu tá, ó, desativado, inativo. Eu vou nele e vou ativar. Automaticamente, ele já aparece essa janelinha aqui, ó, de zoom. E aí é só você, ó, mover ela que ela vai dando zoom, gente. É incrível. E você pode sair daqui sem problema que ela continua até na sua tela principal, ó. E você pode ir movendo. Olha isso, que incrível. Bom, meus amores, próximo truque é pra você transformar o seu celular em uma lupa. Isso mesmo, às vezes você tá com aquele produto, não tá conseguindo ler, tá na farmácia, não conseguiu ler a bula do remédio. É muito simples, não requer você ir em lugar nenhum. Sabe o botãozinho de iniciar? Então, você vai pressionar ele três vezes seguidas, ó. Automaticamente vai abrir isso aqui e conforme você faz isso, ó. Olha isso, gente, que incrível. Ó, vai mais e menos. E aí, ó, você vê o quanto você quer de lupa. Vou pegar um produtinho aqui, vou botar aqui, ó. E vou dar zoom. E olha, eu consigo ler o que tá escrito, ó. Maravilhoso, né? Próximo truque é pra quando você tá com pouquíssima bateria, tá na rua e não vai ter como carregar seu celular. Existe uma forma da sua bateria durar um pouco mais. Você vai em ajustes, geral, acessibilidade, adaptações de tela, tá inativa. Eu vou clicar aqui e vou clicar em filtro de cor. E aqui eu vou ativar. Vai logo abrir vários, tá vendo? E eu coloco tons de cinza, deixo ele marcado. Todo o seu celular vai ficar assim, ó, em preto e branco, sabe? E isso vai economizar muito sua bateria. Vale a pena testar. Próximo truque, se eu te falar que a Siri é uma ótima detetive. Isso mesmo. Sabe quando você tá no carro ou numa balada e quer descobrir o nome da música que tá tocando? É muito simples. É só perguntar a Siri que ela vai te falar qual é. Eu vou botar uma música pra tocar e vou perguntar a ela. Siri, que música tá tocando? Viu? Ela já descobriu que é do Bruno Mars. Simples assim você consegue descobrir o nome de qualquer música. Sabe quando você tá falando com alguém pra colocar ponto final, você acaba tendo que clicar aqui e clicar no ponto final? Não precisa. É muito simples. Basta você clicar no espaço duas vezes. Então, ó. E automaticamente o seu ponto final já entra na conversa. Bom, meus amores, me contem o que vocês acharam desses truques. Eu confesso que alguns eu uso bastante. Tipo do teclado eu uso muito. De economizar bateria eu uso muito, muito, muito. E eu espero que vocês utilizem também. Se vocês querem mais vídeos desses, deixa aqui nos comentários que eu trago com o maior carinho pra vocês. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.